Olá pessoal, muito bom dia, a gente está começando mais um Bregário Radio, hoje sou eu que estou aqui no aeroporto, então tem musiquinha, tem café, tem pão de queijo e daqui a pouco tem o Nicholas Sessler contando sobre o que rolou no Tour of Britain, um evento muito importante com a vitória do Vulto Van Aert e muita gente bacana, estava o Mark Cavendish, estava o Ethan Hayter, que é uma grande promessa, e o Nicholas fez muito bonito por lá, com a equipe Global Six, a gente também vai falar sobre o Europeu, vai falar sobre a expectativa para o Mundial que está rolando em Flandres, então entra com a gente, ah lá, James Mitre já cornetando, aliás, Nicholas, muitas cornetas aqui para você logo mais, eu vou convidar o Nicholas para entrar, o programa sempre tem uma variação de áudio depois que ele entra, quem está ouvindo no podcast vai notar, a gente vai resolver isso num curto prazo, por enquanto é isso. Ei, Nico, como vai, craque? Fala, capitão, fala, galera. E aí? Hoje sou eu que estou no aeroporto, estou aqui num cantinho que eu posso tirar um pouco a máscara e tudo mais, e estou também com um café e pão de queijo, Nicholas Sessler. Vamos te fazer um pouquinho de inveja, é o máximo que eu posso fazer nesse momento para dividir um pouco. Deu inveja, aqui eu estou no English Breakfast, é feijão com bacon, um tipo de carne frita aqui que o pessoal come, muito estranho, mas vamos que vamos, o Mitre cornetando aí, o Radio Nico na área. Nico, tem muitas cornetas, cara, ontem eu abri uma caixinha para eu lembro de perguntar, tem até ciclista famoso aí aposentado, perguntando quando que você vai para a Valência para pagar uma faedia para ele, porque Silvestre já está aí confiante nessa celebração, cara, sem mais delongas, como é que foi essa semana incrível para a gente que acompanhou, foi muito maneiro ver a bandeira do Brasil por ali e você andando com gente com motorzão, né, cara, isso é o mais legal. Ah, vamos lá, eu acho que, pô, o Gregário e o Radio, talvez a primeira semana que a gente fala a prova da semana e a gente estava lá em loco, né, literalmente. Como o Brasil, como o Global Six e como o Gregário, por que não? Tendo o ensaio de dentro, né, para a galera que não sabe, foi justamente introduzindo a participação do Tour of Britain, que seria a volta ao Reino Unido, se a gente for fazer uma tradução, então a gente começou lá no sul da Inglaterra, para baixo de Exeter e uma região muito bonita, muito legal, não conhecia, foi minha primeira vez na Inglaterra, então foi muito legal e viemos subindo tudo, cruzando o país de Gales, região de Manchester, até terminar onde a gente está aqui agora na Escócia, bem no norte. Então, inclusive, variações climáticas, a gente começou, tivemos muita sorte no tempo, né, porque a Inglaterra é famosa pelo tempo ruim, então começou quente, com alguns dias de calor, até perto dos 30 graus, e terminou na etapa de ontem em Aberdeen, bem frio, na verdade. A etapa toda por volta dos 10 graus e bem fresquinho, né, a gente já pode considerar como um clima nórdico, assim. Mas foi sensacional, meu. Eu acho que a gente, uma experiência única, né, ainda mais para mim, de levantar a bandeira do Brasil, lutando com os principais nomes, então, você falou, né, do calibre de... Correu quatro etapas, né, imagina, o cara do momento, talvez. E o Cavendish é o cara da história. O cara da... Não. Impressionante a paixão do público em inglês, na maneira geral, pelo ciclismo. Leandro, eu falei diversas vezes, quando me vieram perguntar para mim o que eu estava achando da prova e como estava sendo, e o que mais me chamou a atenção foi a paixão do público aqui na Inglaterra pelo ciclismo, com quantidade de gente torcendo, às vezes montanhas, no meio do nada, você passando lá, havia umas chips, né, umas ovelhinhas, e uma galera no meio do, assim, no meio do fim do mundo, torcendo, gritando, muito ambiente, e quando passavam pelas cidades, foi realmente uma surpresa ver a paixão do público inglês pelo Tour of Britain, que aqui é uma coisa muito grande, né, eu não tinha, eu não reconhecia o tamanho dessa, e a importância dessa prova, para o público, para o mercado inglês, e foi realmente uma descoberta sensacional. E eu acho que o ano olímpico, amplifica um pouco isso, né, Nicolas, porque os caras sempre vão bom bem na Olimpíada, sempre tem essa motivação toda, eu vi até que aquele rapaz do quarteto que aposentou, cujo nome agora, estava na prova ali, vendo e sendo visto, então, com certeza, isso tem um impacto muito grande ali, para a comunidade britânica como um todo. Agora, uma pergunta que o Bruno me fez, que eu queria saber de você, já, sobre a sua prova. Você foi vice-campeão na classificação de montanha, com o Jameson Scott, Jacob Scott, implacável, mas o fato é que você mandou muito bem. A dúvida do Bruno era, era o plano, ou o plano era sair na fuga, e as coisas foram surgindo pouco a pouco. Como é que foi a sua prova nessa volta? Bom, é importante dizer, né, que a gente vai adaptando conforme o andar da carruagem, os objetivos. A volta começou bem cruzada, por incrível que pareça. No quilômetro 15 da volta, eu já pensei que eu ia estar indo para casa. Porque rolou um tombo no pelotão, lá na primeira etapa, no quilômetro 15, um tombo grande no pelote, onde caiu muita gente. Eu caí e quebrei minha bicicleta em dois. Tem razão. Na primeira etapa, a gente esqueceu disso. Graças a Deus, não me machuquei, não me lesionei muito nessa etapa. Sempre acaba ficando um pouco, né? Toca o chão, alguma dorzinha vem. Por sorte, e aconteceu que nesse tombo, outros atletas da equipe também se envolveram. E a gente tinha um número limitado de bicicletas de reposto, que eles chamam, né? De troca, de bicicletas reservas que vão no carro. A bike que eu dividia com o Paluta, que o polonês, o Paluta acabou pegando e eu não tinha bike. Uma outra equipe emprestou a bike para terminar a etapa do jeito que fosse. Então, posição de selim, toda aquela bagunça, termina do jeito que for, enganchado, sobrevivendo. Então, já foi uma luta, só no primeiro dia para conseguir terminar. Então, nós largamos mal. No segundo dia, o objetivo era claro. Quando você vem com uma equipe pequena, que é o caso da Global Six, na sua primeira participação, uma estrutura menor, lutando frente às, vamos dizer, as três melhores equipes do mundo, que são Ineos, Jumbo e Decanic Quick Step, você não vai esperar disputar a classificação geral de maneira nenhuma, até porque tinha uma contra-relógio por equipes, a gente não tinha estrutura de bicicletas, e uma série de limitações, que quando você entra nessas provas, o dinheiro fala mais alto. É como se a gente entrasse aí com um time da série B, série C do Campeonato Brasileiro, vindo jogar com o Barcelona e com o Manchester United. Sim. O gap é grande. As expectativas são diferentes, cada um trabalha, e para quem está acostumado a assistir as grandes voltas, é exatamente as equipes convidadas em relação às equipes dos grandes líderes. Cada um faz um planejamento, e o planejamento da Global Six, imagino, era aparecer, se mostrar, se fazer presente, e bagunçar a corrida, né? Que era estar nas pulgas. Famoso tocar o terror no pelotão. E justamente... E era o que eu acho que vocês conseguiram, né? Era o objetivo, você definiu perfeitamente, Leandrão. Você veio em uma prova dessas para aparecer, usar a visibilidade de mídia, e fazer o que você pode. Justamente o quê? Entrar em fuga, ser agressivo, atacar, aparecer a camisa da equipe na televisão, e aproveitar essa oportunidade com aquele famoso. A gente tem pouquíssimo a perder e muito a ganhar. Então, você vai com a faca nos dentes e ataca. Esse era o objetivo, justamente. E nisso a gente cumpriu, que era justamente a ideia de sair nas fugas o máximo de dias possíveis. E se possível, uma vez que estava na fuga, que eu me encontrei já na segunda etapa, eu saí na fuga, né? Tentar disputar a montanha. Na segunda etapa, ainda quando eu saí na fuga pela primeira vez, a gente viu uma possibilidade muito grande de que a fuga chegasse. E chegou, né? Tanto que o Rob Carpenter da Rally ganhou essa etapa, escapado. Nós éramos, inicialmente, uma fuga de cinco. De cinco. E depois, quando chegamos na residência de montanha, no segundo dia, na segunda etapa, eu ataquei, acelerei. Deixamos dois atletas para trás. E a gente viu que tinha uma oportunidade de chegar. A gente começou a revezar a full. Até que... Para ver essa possibilidade. Faltando, mais ou menos, uns 20 quilômetros nessa etapa, eu tive um probleminha mecânico. No início da etapa, tinha rolado um tombo, muito grande também no pilotão. E eu escapei por muito pouco, mas alguém tinha batido na gancheira do meu câmbio e entortado o câmbio. Então, eu estava o dia inteiro sem as marchas mais pesadas ali, né? O K7-11 e o K12. Então, numa zona de descida muito rápida, eles acabaram me soltando. E eu fiquei muito frustrado nesse dia, né? Porque você, por um lado, muito feliz, porque foi uma grande exposição e uma grande performance na Fuga, mas pelo outro, triste por deixar a oportunidade de fazer um resultado na etapa também passada. Daí surgiu a ideia de... Desculpa te interromper, mas ter te visto na televisão e muita gente assistindo, você competitivo ali naquele nível, a gente compartilhou as mesmas emoções, cara. Na hora que a gente viu que você não estava acompanhando, teve uma mudança de take, né? Teve uma take da descida e o Carpenter abriu um gapzinho. Na hora que voltou a moto já passando por você e aí na hora que passou por você, tinha um gap para o outro cara que estava na fuga e para o Carpenter que já tinha atacado. Ali a gente falou, cara, não é possível. Foi cruel. Mas, enfim, termina de contar, porque eu acho que esse relato está muito maneiro e acho que a gente quer saber do dia a dia. Já ali surgiu a briga pela camisa de montanha, né? A possibilidade de continuar ali no dia a dia aparecendo, né? Justamente. E daí, uma vez surgindo esse objetivo, foi a meta para os outros dias, lutar pela camisa. Tanto que depois, na quarta etapa, quando a terceira etapa foi um contra-relógio, então não tinha disputa por montanhas. Na quarta, logo de cara, já foi o objetivo full entrar na fuga e disputar os pontos. Por azar, ou bom, por boas pernas e bom trabalho, o Jacob Scott entrou também nesse dia na fuga e nós ia disputando. Ele já vinha líder na classificação de montanhas. Ele era mais rápido do que eu nos sprints. Então, ele me batia no final das subidas. Ele foi abrindo, pouco a pouco, um gap na pontuação e dificultou. Depois, logo os outros dias, a gente tentou. Voltou a tentar atacar e continuar dando presenças até terminar em segundo na classificação, como você mencionou. E com a equipe também trabalhando, uma vez que, lembrando que não se trata só do Nicolas, né? Mas a gente tinha, por exemplo, o Mikkel, falou para a luta que fizemos um top 10 na etapa de sprint com ele. Ele também entrou entre os 30 na classificação geral. Logo no último dia, a gente inverteu a bola e falou, bom, no último dia a gente tem que entrar na fuga de novo, mas o Mikkel está numa fase de negociação de contrato e é muito importante para ele essa visibilidade também. Então, a gente falou, Mikkel, hoje você tem que entrar porque você tem que aparecer e a gente trabalhou também para que ele entrasse. Enfim, isso é um resumo um pouco do nosso ponto de vista, mas que foi uma semana sensacional. Eu tenho a impressão, Nicolas, que foi o desafio mais importante da história da Global Six e foi, coincidentemente, não um acaso, onde vocês conseguiram mais colher, tanto de todo mundo se sentir bem, de conseguir andar, você, para a luta, e também a repercussão. Eu fiquei impressionado como que as pessoas se relacionaram com você durante essa semana. Eu queria ouvir de vocês, porque da gente que te acompanha agora à distância, um pouco igual a gente acompanha os outros grandes ciclistas do pelotão, foi muito bacana, assim, a quantidade de gente contando a história da garrafinha, o próprio meme da garrafinha, que o Thomas de Guente agora entrou na treta. Valeu muito essa experiência, né? Foi, foi sensacional. A gente não podia esperar, como a gente falou, a gente veio aqui de última hora, recebeu o convite aos 47 do segundo tempo, e foi a maior prova que a gente já participou, né? Você justamente mencionou equipes do calibre, nomes do calibre de Walt Van Arter, Richie Porte, Ethan Hayter, Ron Dennis, Alaphilippe, Mark Cavendish, George Bennett, enfim, a lista era gorda, né? E não somente estar nesse pelotão e mostrar a cara e atacar e dar presença e animar a prova, como você disse, foi pra nós, se você tivesse falado, faz 10 dias atrás, né? Meu, vocês vão entrar em praticamente todos os dias na fuga, voltar com um top 10 e terminar em segundo na classificação de montanhas, a gente vai, ah, truco. Onde que é a fira, né? E deu certo, e deu certo. Então a gente certamente está muito feliz nessa curta história da Global Six, e esperamos que isso traga bons frutos no futuro, que ajude a trazer visibilidade não só pra equipe, como pro ciclismo brasileiro, e abra as portas pra gente mostrar que o Brasil também tem ciclismo, né? Isso é muito legal, né? A gente teve esses dias também as vitórias do Vinícius Rangel na Espanha, que é muito legal. Teve a Volta à Valência, que você ganhou, quando você ainda era da equipe belga, que tá rolando agora também, fez lembrar de como é que foram esses momentos. E é engraçado, porque eu lembro do... O País do Ciclismo botou um meme esses dias, do What If? Tipo, e se, né? E aí as pessoas ficaram construindo várias histórias. E eu fiquei imaginando como é que teria sido se a gente tivesse streaming pra poder acompanhar o período do Luciano Palharini e do Murilo Fischer. Porque os caras corriam e faziam top 10, faziam top 15, e estavam sempre na briga, e a gente viu muito pouco isso, né? Seria muito louco, né? Eu fiquei imaginando como é que seria esse cenário, se a gente tivesse tido essa proximidade na época. É um poder muito grande. A experiência que você teve essa semana teve um impacto realmente muito grande no público que gosta de ciclismo brasileiro. E aí fica uma pergunta, Nicolas. O que vem por aí? Como é que tá a Global Six? O seu final de temporada? Como é que tem alguma coisa já encaminhada? Ou o Tour of Britain fechou aí um período já com vocês? Essa foi nossa última prova de estrada no ano. Então é o ponto final. Eu devo correr alguma coisa de mountain bike ainda, for fun. Vamos ver voltando pro Brasil, se vai rolar um Brasil Ride, se não vai. Mas já pensando, começar a virar a página e pensar em 2022. Isso é certo. E vamos ver o que nos espera, né? Se essa semana ajuda a plantar bons frutos pro futuro do nosso ciclismo. do ciclismo. Esperamos que sim. E aí a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário de ir pro mercado e de ver como é que tá a imagem depois, inclusive, dessa prova. Mas como é que tá o ânimo da Global Six pra temporada do ano que vem? A equipe tá confiante em continuar o projeto? Tá estável? Ou tá muito indefinido? Sim, tá estável. É difícil dizer, né, Leandrão? Eu também não sou... Não tô por trás do management pra poder te dizer todos os detalhes. Mas certamente, depois dessa semana, a visibilidade, a expectativa de que a gente consiga, através de tudo isso, mostrar que o ciclismo é uma excelente plataforma de propaganda, né, de advertisement e uma ótima maneira de comunicar e integrar com o público, a gente espera trazer bons apoiadores e patrocinadores que tenham interesse em juntar o projeto tanto a nível Global Six como a nível pessoal. O Nicolas Gregário, né, a gente sabe que pode trazer muito. E justamente essa prova mostra isso, o engagement, né, com o público e como o ciclismo é uma excelente plataforma de visibilidade. Uma curiosidade, muita gente me perguntou, meu, o que são essas rodas verdes que vocês estão usando, né? Isso foi uma estratégia, porque a equipe tá apoiando uma fundação que ajuda a refugees, a refugiados a se integrarem e buscarem uma vida melhor na Inglaterra, chamada Refugee Action. E essa fundação tem como cores e como traços esse verde. Então justamente a gente buscou através da visibilidade que é enorme que o Tour of Britain tem de apoiar e trazer awareness, né, trazer conhecimento à causa da Refugee Action ajudando aos refugiados que tá agora também tão em alta com as questões de guerras e uma série de coisas. Um gesto muito bonito e que lembra um pouco a estratégia de marketing que a Jumo Visma adotou no Tour com pneu azul, né? Naquele caso é de uma empresa de locação de bicicleta, mas é o pneu sendo usado como um símbolo ali e ornou com a sua sapatilha amarela, né, Nicolas? O verde e amarelo mais uma vez identificando. Brazuca. Nicolas, pegando um gancho aqui, a gente teve o Vult Van Aert assombrador ali, absurdamente forte nessa prova e ele é um dos favoritos para o Mundial. No próximo domingo começa o contra-relógio e no outro domingo a gente tem ali a centésima edição do Mundial com ele entre os principais favoritos. Junto com ele, um outro cara que também ganhou nesse domingo, Sonny Colbrelli e também a possibilidade do Mathieu Van Der Poel que a gente não sabe exatamente o nível que ele está, mas a gente sabe que mesmo o Meia Boca já foi capaz de ganhar uma prova também nesse domingo. Os três venceram ali e para completar essa expectativa a gente tem uma série de outros ciclistas que estão andando bem e estão ali no páreo. O Pogacar voltou competitivo, não conseguiu vencer, mas está ali sempre no páreo. O próprio Renko que fez pódio nas duas provas do europeu. A gente vai falar um pouquinho do europeu também, mas eu queria primeiro saber da sua impressão do Vlottwanath que você viu de perto e a expectativa para esse Mundial que vai ser na Bélgica, na terra dele. Vi de perto mais ou menos, eu não passei muito tempo no pelotão ou eu estava enganchado lá atrás quando eles estavam colocando a coisa a mil por hora lá na ponta. Não, mas o Buncha Grande dá para ver ele no pelotão bem. Brincadeiras à parte, bom, o cara estava uma máquina aqui, né? A maneira, até a última etapa de ontem, a gente estava discutindo na equipe a maneira como eles entraram, é importante ressaltar na última etapa, como segundos classificados na classificação geral. Ethan Reiter da Ineos era o líder com quatro segundos de diferença. Se eles ganhassem a etapa, o Walt seria o campeão geral pela questão da bonificação. e eles claramente controlaram, falaram, olha, com somente quatro caras, o Walt e outros três, porque Tony Martin e Chris Harper haviam caído nessa etapa que eu comentei que eu entrei na fuga e abandonaram e eles controlaram assim, não, a gente vai controlar a prova e o Walt vai ganhar. Chegou um sprint de gente grande, um sprint massivo do pelotão, uma etapa relativamente tranquila, controlada todo dia, chegou no final, abriram o gás, o Walt entrou ali, bateu o martelo. Na frente de sprinters puros, como Cavendish, Greipel, fizeram honrar ali o pódio, dois veteraníssimos e o cara conseguiu, para você ter essa confiança e bater esse tipo de gente num terreno que não é o mais propício para ele, mostra que ele está muito bem. e não vem para brincar. Outro atleta que eu acho que a gente pode esperar boas coisas que eu vi correndo na Noruega e aqui e para o Mundial de Flanders vai estar bem, eu vi, é o próprio Ethan Reiter. Um nome talvez não está conhecido, eles foram medalhistas olímpicos na pista da Inns, mas eu não me surpreenderia ver um Reiter na frente, a Inglaterra vem com time forte, com Pitcock, Reiter e bons nomes. Não descartaria também, estava aqui na área Alaphilippe, o atual campeão do mundo. Flanders é uma prova que não favorece tanto um cara como um Alaphilippe, mas certamente ele é um bom puncher e pode chegar, pode disputar. Lembrando que nas quarta etapa, se não me engano, aqui também ele perdeu para o Van Aert, mas assim, por milímetros, numa subida excruciantemente horrorosa de uns 27%, 30% de inclinação. O Blevins subiu empinando, inclusive. O Blevins subiu empinando e eu falava, meu, quando eu vi o vídeo, como é possível que esses lazarentos subiram aqui nessa velocidade? Vocês não têm ideia. Mas enfim, são os galácticos dos galácticos. Então vai ter, meu, mundial, sempre a lista de favoritos. Outro nome que você não pode excluir que estava aqui só trabalhando e fazendo trabalho, o Kwiatovski. Kwiatovski, um bom nome. Para a luta, talvez, a gente estava conversando, é a boa possibilidade de que ele vá pela seleção polonesa para trabalhar para o Kwiato ali. Ah, que legal. No mundial, então... Incrível, né? A festa vai ser boa, pode ter certeza. Agora, a Bahrein com o Sônio Colbrelli, no caso, foi uma dupla, foi a Itália e o cara do Bahrein, da Bahrein, ganharam o Europeu. E uma prova que foi muito marcada porque o Renko ganhou o tempo todo e o Colbrelli ficou na posição muito confortável porque tinha um sprint melhor. E ali tem sempre a polêmica, né? Se o cara fica na roda, ele é um sanguessuga ou se ele está jogando o jogo. Eu até entendo a reação do Renko logo depois da chegada que ele está puto com o contexto. Mas logo depois, inclusive, ele recobrou a consciência e falou, não, o cara fez o que tinha que fazer se eu tivesse o jogo dele e eu também tinha feito isso. Foi curioso, Nicolas. E o que eu queria saber é o quanto que a presença do Wout Van Aert junto com o Renko pode ser uma combinação que bagunce mais o Mundial em função da Bélgica, a favor da Bélgica. Porque no europeu, o Renko só tinha, não tinha por que largar a fuga, por exemplo. Ele tinha que levar o Colbrelli. se o Wout Van Aert vem no segundo grupo, taticamente a equipe tem uma segunda jogada. Sobre o europeu em si, até respondendo a pergunta do Eliel, eu acho que tanto o Renko como o Colbrelli jogaram as cartas que eles tinham. E perfeito, o Renko tinha que bater e tentar soltar o Colbrelli como ele podia antes da chegada. E o Colbrelli tinha que ficar na roda mesmo e se enganchar ali e falar, se chegar eu vou para o sprint. e então cada um joga com as cartas que tem o pôquer ali, né? Sobre o Mundial, a Bélgica é sempre a favorita, né? Ainda mais correndo em casa. Porque eles traem, eles vêm com uma equipe das estrelas. Porém, é complicado porque são muitas estrelas todas com o mesmo objetivo e muitas vezes acaba rolando um ego pessoal e não pensam no bem do resultado. Uma vez que muito importante destacar, Mundial você corre pela seleção nacional, não pela sua equipe oficialmente. Então é como Copa do Mundo no futebol. O Neymar vai jogar pela seleção brasileira, o Messi pela seleção argentina. Mas normalmente eles jogam no... Desculpa, eu sou péssimo futebols. Agora é o que me for a seleção. Ele joga um pouco pelo PSG e junto joga pela seleção. E joga pela seleção, mas muitas vezes o cara vai pensar, bom, será que eu jogo para a seleção ou eu vou jogar para mim mesmo? Para depois, que é quem paga meu salário, né? Então rola muito essa parte. Certamente, a Bélgica entra como a equipe clara, favorita nesse Mundial, né? Oltvanath, Renko, a lista é enorme. correndo em casa. E vão ter muita pressão em função disso. É, exatamente. Isso joga a favor e contra, né? Agora, me diz uma coisa, aliás, só complementando uma informação, o Brasil não tem vaga na elite do Mundial, mas o Vinicius Rangel vai participar. Então, o Brasil vai estar presente em Flandres. Com ele, eu não tenho a confirmação se algum outro ciclista, principalmente no feminino, nas categorias de base, vai conseguir participar, mas ele, com certeza, vai participar da prova. Tomara que faça um bom papel. Ele que tem um futuro muito promissor, né, Nicolas? Ele tem sido bem trabalhado, tem orientação de gente muito boa, como o próprio Silvestre, que a gente falou aqui no começo, o próprio Valverde, que é a equipe que ele estava correndo, e esse ano, em função da pandemia, ele não pôde correr. A expectativa até é que ele volte para a equipe do Valverde no ano que vem, mas uma participação no Mundial é sempre engrandecedora, né? Sim. Meu, Vini, até vamos falar um pouco da semana dele, né? Porque teve muito destaque do Brasil e levantou e deixou o Brasil muito orgulhoso, né? Foi uma semana ótima para o ciclismo brasileiro. O Vini ganhou, só para destacar, ali na Espanha, a Volta Cantabria, que é uma das voltas mais tradicionais do ciclismo amateur sub-23 espanhol e depois ganhou a Volta Salamanca fazendo uma verdadeira exibição, atacou numa etapa, chegou sozinho, a galera, falei com muita gente no pilotão que eu sou amigo e falou, meu, menino, deu um show. Então, deixa a gente com o coração feliz pelo que o nosso ciclismo pode voltar a ter de mais gente no ciclismo profissional. A gente torce. de cara ao Mundial é muito difícil falar, porque as condições e estruturas são muito limitadas, ainda mais correndo na Bélgica, que requer uma preparação, conhecimento de estrada e tudo mais. Com essa galera é muito difícil, mas o Vini tem qualidade, tem talento para bater guidão com eles. Se ele vai ter já a experiência e o conhecimento e a estrutura por trás, é uma outra questão. Mas faz parte do processo de aprendizagem e tenho certeza que vale a pena ficar ligado e torcer muito por ele ali. Acho que esse é o nosso papel, torcer muito para que as coisas aconteçam da melhor forma que ele possa imprimir, porque com certeza as equipes vão estar formadas. A gente tem as equipes nórdicas que são super potentes nas categorias de base e ele vai correr sozinho, mas é sempre uma oportunidade de aparecer e de experimentar. Quando você corre na base, um campeonato mundial se acumula de um conhecimento. Uma outra notícia do dia, Nicolas, é que o campeão brasileiro, o Vitor Zucco, anunciou que vai pendurar as sapatilhas 23 anos de idade. Ele teve uma carreira muito afetada pela pandemia, mas correu na Europa pela Evo Pro Cycling Team, teve uma experiência também nos critérios nos Estados Unidos, mas acabou admitindo que a coisa ficou menos legal, menos divertida do que já tinha sido e decidiu parar. Uma decisão muito difícil, né, Nicolas? Dá pra perceber o quanto que... Dá pra imaginar como deve ser difícil pra ele tomar uma decisão como essa, né? O ciclismo é um mundo muito ingrato, né? O esporte como um todo, a gente já falou disso N vezes, eu falei com o Vitor antes dele, alguns dias atrás, e é uma decisão dura, mas acertada. Se você não tá feliz e não tá realmente enjoying e curtindo o processo, curtindo o sofrimento da maneira boa de se falar, né, Leandro? É melhor que você pare, porque não pense que quanto mais você cresce, não vai ficar mais fácil. Então, não pense que porque você tá na Europa, tudo é fácil e muito pelo contrário. Quanto mais alto o nível, maiores as cobranças, maiores as demandas e você tem que se dedicar ainda mais. E se você realmente não ama essa vida, vai fazer outra coisa da sua vida. Não tenha medo, porque realmente você não vai ser feliz. Porque as demandas vão ser constantemente maiores e você tem que gostar. Afinal de contas, você tem que estar disposto a pagar o preço de ser um ciclista profissional como um brasileiro. Que significa estar nove, dez meses longe de casa, viajando, se adaptar a novas culturas, novas línguas, ter cobranças, sofrer preconceitos. Mas no final do dia ser tudo retribuído quando você vê a bandeirinha verde e amarela lá na frente e faz um bom resultado e estar correndo e batendo o guidão com os melhores do mundo. Que tesão, Nicolas. Eu acho que a sua impressão é perfeita e a nossa parte aqui é manter essa motivação, manter essa torcida e para que você, por exemplo, quando participa igual participou agora do Tour of Britain, sinta essa recompensa, sinta o famoso carinho da torcida porque é muito bacana para a gente ter alguém como você encarando esse desafio. E agora, com a temporada lá parando para vocês, voltar ao Brasil e colher um pouco disso. Tem muita gente já esperando você, o próprio John lá no Piauí, tem o Grandiro no Rio, muita oportunidade de te ver de perto e perceber o talento e a pessoa que você é também. isso vai também, tomara que isso também seja uma motivação para 2022. Lembrando que o Gregário Radio continua, a temporada vai roubou-pombar, segunda-feira a gente está de volta para falar já do Mundial de Contra-Relógio, de falar do que estava rolando, tem outras provas rolando do Sul de Luxemburgo, tem muita coisa rolando aí por aí, só confirmando que a Suíça ganhou os dois Contra-Relógios no Europeu, com a Husser e com o Kang, então também vão forte para esse Mundial, mas aí tem também outros rivais que vão estar de olho nessa disputa. Nicolas, meu voo vai partir e eu não posso ficar de fora desse, vou tirar isso de fogo. Vai lá, capitão, o voo precisa do capitão e você merece umas boas férias. Exato. Muito obrigado, cara, é um grande prazer falar com você novamente e todo mundo que participou daqui, essa sala cheia igual está hoje é um sinal de que valeu muito a pena, acho que ele tem que reforçar isso porque a gente está muito orgulhoso do que você fez. Um grande abraço, o Mauro perguntando, o Mundial começa nesse domingo 19 e vai à prova de estrada no outro domingo 26, mas ao longo da semana tem vários eventos, as provas de categoria de base, júnior, sub-23, tem o contra-relógio por equipes misto, então tem bastante evento na próxima semana e provavelmente com transmissão da Sport TV com o Sérgio Arenilhas é o que a gente espera o máximo de evento possível ao vivo. Nicolas, muito obrigado de novo, um grande abraço para todo mundo, uma boa semana para todo mundo e é muito bom rever você aqui no Gregório Rage. Igualmente, boa viagem aí, não perde o voo e a gente segue em contato. Obrigadão a todo mundo que torceu, mandou mensagens de apoio, mesmo que não responda, eu leio todas e até me arrepio aqui de ver o tanto de força que a gente recebe, então obrigado mesmo e vamos que vamos. Segunda que vem a gente se encontra outra vez. Parabéns também para a Global Six pelo papel, foi uma grande prova e quem quiser falar com o Nicolas ou pode falar pelo Gregório que a gente já está fazendo assessoria de imprensa para ele também. Um fã-clube e assessoria de imprensa do Nicolas, do Gregório Saikman, principalmente no Twitter ali, a gente é rápido na resposta. Um grande abraço a todos, uma ótima semana pessoal, até mais. Legenda Adriana Zanotto